Olá! Como ser uma líder no mundo masculino? Você sabia que as mulheres, elas sustentam 45% das famílias brasileiras? Mas, olha só o outro lado da moeda, elas são minoria em cargos gerenciais. Somente 37% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres. As mulheres também têm uma participação muito pequena na política. Na maior parte dos países, as mulheres só foram inseridas na política ou exercendo cargos ou tendo direito a voto no século XX. E ainda hoje, vários países ainda não permitem que as mulheres sejam candidatas, exerçam cargos públicos na política. No Brasil, veja só, o nosso Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, de todas as cadeiras, somente 14% são ocupadas por mulheres. É muito pouco. E o curioso é que ter mulheres nas posições-chave das organizações, seja das pequenas, seja das organizações públicas ou privadas, das grandes empresas, melhora o resultado. As mulheres trazem melhores resultados para as companhias. Isso é dado de várias pesquisas, não é uma pesquisa só que diz isso para a gente. Ou seja, mulheres em cargos de alta direção, de gerência, de diretoria, de presidência, melhoram os resultados das organizações. Agora, você já sabia disso? Será que a maior parte das nossas companheiras, das mulheres que conhecemos, sabem sobre isso? Será que as empresas sabem disso? Numa pesquisa realizada com mais de 7 mil pessoas pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é essa universidade muito importante no mundo dos negócios, sobretudo, foi identificado que, de 18 competências listadas como as competências essenciais para a boa liderança, em 16 delas, as mulheres foram melhor avaliadas do que os homens. Isso é incrível. Porque nós não estamos aqui discutindo, competindo, querendo competir, ser melhor ou pior que homens, mas queremos também que você que está me escutando, você que é uma mulher, que tem conhecimento, que tem informação, que tem vontade, possa progredir na sua carreira, possa também alçar voos que, até então, são dos homens. Então, nós podemos também, com a nossa iniciativa, com a nossa resiliência, com a nossa busca de autodesenvolvimento, com as nossas fragilidades também, e com a ousadia que nós temos de buscar sermos melhores a cada dia, nós podemos também avançar mais na nossa participação na comunidade, participação na política, participação nas instituições, e também nas funções de liderança dentro das organizações. E você? Como que você se sente em relação a essa realidade que nós acabamos de apresentar aqui? Eu confesso que eu me sinto, às vezes, entristecida por isso, mas, na maior parte das vezes, motivada. motivada para fazer mais, motivada para falar mais, motivada para trazer essas informações à tona para mais pessoas, e também, por outro lado, não esquecer dos resultados, né? Atender os resultados, e não só os resultados do dono, do sócio, do acionista, mas os resultados importantes para todas as partes interessadas, que nós chamamos de stakeholders, né? Quer dizer, eu estou atendendo a necessidade, os objetivos dos meus empregados, eu estou atendendo as necessidades, eu estou olhando a comunidade ao meu entorno, eu estou fazendo boas negociações com os fornecedores da minha empresa, Então, esses são, por exemplo, alguns stakeholders, que nós precisamos também, como líderes, estarmos atentos às suas necessidades, né? E aí, quando a gente fala de cuidado, né? Dessa coisa de cuidar de todos, esses são valores que trazem muito embutido aquelas atitudes que culturalmente são atribuídas às mulheres. Ao conduzirem as suas ações, as mulheres, né? Que conduzem o seu comportamento e tal, por esses valores do cuidado, do prestar atenção no outro, né? Da flexibilidade e tal, que são próprias do mundo feminino, a gente pode cair na tentação, ou se deixar cair num lado, que eu chamo de um lado sombrio dessas nossas forças, que é o excesso disso. O que pode resultar em perigo. Perigo, por exemplo, de a gente agir rumo ao descrédito. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. O excesso é nós nos tornarmos, por exemplo, hesitantes na tomada de decisão, nas decisões difíceis, de não sermos capazes de dizer não. e é preciso, sobretudo, absorver, na medida certa, aquelas atitudes que, normalmente, pela nossa cultura, são atribuídas aos homens, que é a objetividade, a clareza, essa capacidade de decidir, de assumir risco, né? Disso vem a coragem que a gente precisa também para tomar essas decisões, né? Sabermos também competir quando é necessário. Você já notou que quando nós pensamos em líder, nós pensamos em homem? Pois é. Olha só como nós somos contaminadas pelos nossos estereótipos, pelos nossos julgamentos. Quando uma mulher se torna líder, gerente, diretora, presidente, nós já a criticamos, dizendo, ah, ela não tem pulso suficiente, ela não tem autoridade. Já quando um homem passa a ocupar um cargo importante, nós dizemos, hum, parabéns, você tem um futuro glorioso pela frente. E se ele for muito jovem, a gente, né? Não se preocupe, ele é inteligente, ele vai aprender. Vai errar, vai aprender, e vai dar tudo certo. Esses são pensamentos que muitas vezes passam pela nossa cabeça, ou comentários que nós fazemos, que são frutos dos nossos preconceitos, dos estereótipos que nós carregamos dentro da gente. E que são formados culturalmente, né? E às vezes a gente nem se dá conta do quão prejudiciais eles tornam a nossa vida e a dos outros. Outro dia, uma líder que eu admiro muito me dizia o seguinte, uma mulher precisa aprender a discutir os mesmos assuntos que os homens discutem numa mesa de reuniões. Se o tema é comércio internacional, taxa de juros, câmbio, precisamos ter essas informações no nível suficiente para entrar numa discussão com propriedade. Se o tema são as novas tendências sociais, de consumo, econômicas, temos que nos nutrir de dados e informações que nos permitam sentar naquela mesa principal e debater isto com segurança. Para mim, é o preparo, o conhecimento e o autoconhecimento que nos dão a base para sermos autoconfiantes. E tem mais, não sente naquelas cadeiras laterais daquela sala de reunião, sabe? Sempre tem aquela fileira de cadeira lateral. Se chegou e não tem mais cadeira principal, encontre um espaço para se juntar aos demais. Opine com fundamento. Seja feminina na sua plenitude. Adote os comportamentos que lhe faltam. E o nosso cérebro é incrível essa maquininha. Já ouviram falar? Ele é plástico. Plástico se molda, né? Então o cérebro ele aprende. É só você exercitar. Exercitar com frequência. É igual quando nós vamos para a academia, né? Ah, estou fraquinho, o bíceps fraquinho. Vai lá todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Quando você vê o bíceps está aparecendo aí no seu braço. E assim é com os novos comportamentos, os novos hábitos que nós queremos adotar na nossa vida. esses comportamentos que vão ser importantes para você ser uma líder eficaz. Uma boa líder. É disso que nós precisamos. Boa sorte. 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 Boa sorte.